Eu tô fazendo novas amizades Eu tô até tentando gostar de sushi Tô frequentando uma balada nova Que é só pra me distrair Tô misturando doce com salgado Até já viciei naquele seriado E se alguém falar que eu sou culpado Que pra tirar você da mente eu tô fazendo errado É que eu não quero mais te esquecer E tudo isso faz lembrar você Tô me afastando da bebida Se eu faço tudo o que você fazia É que eu não quero mais te esquecer E tudo isso faz lembrar você Tô me afastando da bebida Se eu faço tudo o que você fazia É pra não te tirar da minha vida É pra não te tirar da minha vida Eu tô fazendo novas amizades Eu tô até tentando gostar de sushi Tô frequentando uma balada nova Que é só pra me distrair Tô misturando doce com salgado Até já viciei naquele seriado Até já viciei naquele seriado E se alguém falar que eu sou culpado Que pra tirar você da mente eu tô fazendo errado É que eu não quero mais te esquecer E tudo isso faz lembrar você Tô me afastando da bebida Se eu faço tudo o que você fazia É que eu não quero mais te esquecer E tudo isso faz lembrar você Tô me afastando da bebida Se eu faço tudo o que você fazia É pra não te tirar da minha vida Ai, 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 ai É pra não te tirar da minha vida É pra não te tirar da minha vida